O suposto autor de um dos crimes mais bárbaros deste ano em Sooretama foi preso na cidade de São Mateus, norte do estado. O caminhoneiro José de Jesus, de 46 anos, ex-padrasto do estudante Vitor Silva Santos, de 11 anos, encontrado enforcado por uma corda na reserva bionativa em Sooretama, estava foragido há vários dias. Ele é apontado pela família e também pela polícia como o autor da morte do garoto, apresentando motivos doentinhos de uma paixão não correspondida pela mãe do adolescente, uma dona de casa de 39 anos. José de Jesus já foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz e responderá por homicídio triplamente qualificado. O delegado Fabrício Lucindo disse que não há dúvidas sobre o que aconteceu no dia do crime, quinta-feira, 18 deste mês. O padrasto apoiou a criança na porta da escola, às 17h30, levou para a casa da mãe. Ele pediu à criança para vasculhar o telefone da mãe para descobrir se ela tinha um namorado. E ele nutria um ciúme doentio pela mãe e queria voltar a ter um relacionamento com ela. E ela se recusava. Então ele desconfiava que ela tinha um namorado. Ele ofereceu 15 reais para que o menino descobrisse. O menino foi até a casa, não conseguiu abrir o celular porque ele era deficiente da mão. Então só tinha a mão esquerda, me parece. Então ele sai para a rua novamente, encontra o padrasto. Isso é presenciado por outras semanas, por volta das 19h. O padrasto chama ele para pagar esses 15 reais e sai caminhando em direção ao local onde a criança foi encontrada. Depois, durante o interrogatório, o tal padrasto disse que a última vez que viu a criança foi às 17h30, no momento que ele entregou na porta da casa da mãe. Ou seja, estava mentindo, comprovado pelos testemunhos. Mas a polícia descobriu muito mais no caso do padrasto, que é acusado de ter matado o garoto de apenas 11 anos de idade. Para os policiais, e o que ficou confirmado nas investigações, ele próprio teria ensinado à família o tal nó paulista, que é muito praticado por caminhoneiros. O nó que foi feito no pescoço da criança e na árvore, no momento que ela foi amarrada, também é um nó tradicional de caminhoneiro, que é a profissão do padrasto, que é o tal do nó paulista, que ele, por diversas vezes, ensinou a família a fazer o nó, ensinou a mãe da criança, ensinou os outros enteados a fazer o tal nó. Isso leva à polícia civil a certeza de que ele foi o autor do crime, tanto que nós pedimos a prisão preventiva e conseguimos localizá-lo e prendê-lo ontem. Existe materialidade que confirma a autoria praticada por José de Jesus, que já está no presídio de Aracruz. A perícia criminal também informou a caminha nessa direção e a gente não tem dúvida de que ele foi o autor do crime. O clima na cidade de Souretama ainda é de muita revolta entre os moradores. Cinco dias depois da confirmação da morte.